Meu Santos é sensacional, só o Santos que parou a guerra, o EPM mundial, o maior time da guerra, é meu amor, meu amor, é meu amor, é meu amor, é meu amor. Fala nação Santista, novamente o Rodrigão, diretamente aqui da minha base, claro, fantasticamente falando do nosso glorioso Santão Futebol Clube. Como vocês podem ver, eu lancei a peita do peixão, mano, do Charlie Brown, não tinha como, mano, muito linda, e sinceramente, mano, essa daqui não poderia faltar na minha coleção. Um abraço para as meninas que me atenderam super bem lá na Santos Store, ontem na Vila Belmiro. Mas o assunto do vídeo não é a peita, vamos falar sobre a épica apresentação aí do nosso novo treinador, o Lisca, que chegou, né, mano, muita gente aí rotulando e o julgando antes mesmo dele se apresentar, mas só que é o seguinte, mano, foi uma das melhores entrevistas que eu já vi no futebol. Melhores entrevistas de apresentação que eu já vi. Sinceramente, ele deu uma aula de futebol para quem duvidava da sua capacidade e do seu conteúdo. Lisca falou bastante, será que ele vai colocar isso em prática? Estou torcendo muito para que ele coloque em prática. Porque é o seguinte, rapaziada, a gente não pode rotular as pessoas, mano, e simplesmente falar que não dá, que não serve, sem conhecer o trabalho. Eu conhecia minimamente, estudei mais, e a galera que é mais antiga no canal, tem um vídeo no canal aí muito famoso, onde eu fico aqui que nem um maluco, traz o Lisca, acho que vocês lembram, principalmente a galera mais antiga. Depois eu vou pegar esse vídeo aí, vou fazer um cortinho, eu vou soltar no Instagram. Mas eu sempre pedi o Lisca, porque eu sou um cara estudioso no futebol, mas só que eu não sou nenhum especialista, mano. Eu faço isso porque eu amo, amo futebol e amo Santos Futebol Clube. Mas enfim, muitas pessoas rotularam, muitas pessoas falaram que não, que não pode ser o Lisca, mas hoje já estão mudando a opinião. Por quê? Sentiu confiança, sentiu firmeza, nas palavras do Lisca ali na entrevista. E aí é o seguinte, rapaziada, Lisca, que na moral, como eu falei aqui, deu aula na entrevista, teve uma ótima leitura do que aconteceu ontem na Vila Belmiro, contou um pouco dos seus 32 anos de carreira aí no futebol, então assim, foi uma entrevista muito legal. Se você ainda não assistiu, sinceramente, mano, pega a pipoca, porque o homem é resenha demais, e eu espero, mano, que ele faça um ótimo trabalho no Santos Futebol Clube. Inclusive, né, rapaziada, é o seguinte, foi tão bem na entrevista que já começou a convencer o torcedor antes mesmo de trabalhar. Por isso que eu peço pra vocês, a gente não pode pré-julgar, mas também já não pode amar o cara de imediato. Vamos aguardar ele fazer o trabalho dele. Essa é a minha visão, essa é a visão que eu passei pra vocês aqui no canal, essa é a visão que eu passei para os meninos do resenha, inclusive ontem estava conversando em off ali com o professor Caio Couto, cara, esse aí é fera demais, Murilão, Noronha, estavam lá fazendo o trabalho lá do resenha, então, os caras que, mano, sinceramente, esses caras aí são extraordinários. Mas, enfim, rapaziada, voltando para o assunto do Lisca, assiste, se você não assistiu, malandro, pega a pipoca. Eu tô falando a verdade aqui, mano, tô falando a verdade. É muito conteúdo, mano, pra um vídeo só, pra uma live só, então assista. Esse era o primeiro assunto que eu queria trazer pra vocês, e o segundo vamos falar de reforços no peixão. Muitas especulações e tal, e o Santos ainda não fechou com ninguém. Nilton Drummond também soltou algumas palavras ali, tirou algumas dúvidas da imprensa e do torcedor Santista na apresentação do Lisca. Falou que está mapeando o mercado dentro da possibilidade do clube. E aí, meu irmão, é o seguinte, estou com alguns nomes aqui. Falar do Lucas Blondel, lateral direito do Tigre, provavelmente não venha, me parece que está melando a negociação. E é um jogador que estava praticamente dado como certo. Vamos aguardar. Mas, pelo que eu estou analisando nos bastidores, acho que o jogador não vem. Mesmo caso do Mário Fernandes. Qual que é o problema do Mário Fernandes? Ele está em Santos. Como vocês sabem, está tendo aquele problema na Rússia. E, rapaziada, é o seguinte, ele precisa de uma liberação do clube dele pra poder atuar com a camisa do Santos. E, até o momento, o Santos não teve uma resposta, porque o Santos fez uma oferta, e aí depois enviou uma nova oferta, e até o momento, nada. Então, pode ser que o jogador também não desembarque na Vila Belmiro. E aí, é o seguinte, mano, hoje tivemos uma notícia muito triste, o Diego Pituca, meu irmão. O Caxima não liberou a rescisão amigável do Diego Pituca. Uma dor, né, cara? Tremenda no coração, porque Pituca era um jogador que ia chegar e ia mudar o patamar do nosso meio de campo, mas, infelizmente, essa negociação também não foi pra frente, e agora a gente precisa ir no mercado. Porém, é o seguinte, rapaziada, o Santos me parece que está, né, mano, consultando vários jogadores, está muito aquecido, falando de reforços no Santos Futebol Clube, o pessoal aí está apostando que o Santos está interessado em vários nomes, e tem que ser assim, cara. Tem que ser assim. Não deu certo uma negociação? Vamos partir pra outra. Mano, nesse mundão aí de Deus, o que mais tem é jogador de qualidade. Então, é só a gente ir atrás e fazer o papel que a gente não vem fazendo. E o que eu quero dizer pra vocês aqui? Rapaziada, estamos especulando. Bons jogadores! A gente não está mais especulando. Essas perebas! Então, assim, cara, já estou dando um ponto positivo aqui para o Newton Drummond. Não sei se é ele que está comandando esse trabalho, ou se é o nosso scout. Se for o nosso scout, parabéns, porque, sinceramente, a gente está vendo bons nomes agora no Santos. E é isso, mano. Próximo nome, vamos falar de um craque aqui. Cracaço de bola, na minha visão, que é o Quinteiro, jogador do River, jogador de Copa do Mundo, um meia que tem muita qualidade. E ontem estava na Vila Belmiro. E aí, mano, recebemos a notícia ali que o Santos também está tentando trazê-lo. Esse daí pode dar 10, porque é diferenciadíssimo, um meia de muita qualidade. E esse eu não preciso ficar aqui explicando pra vocês, porque esse daí eu acho que todo mundo conhece. Mas, vamos aguardar. Existe uma pedida salarial que o Santos... Já sabe, né, mano? Quando envolve dinheiro, Santos e dinheiro, como diz Ademir Quintino, não cabe na mesma frase. Então, assim, é complicado. E parece que o jogador está pedindo mais ou menos ali o mesmo salário do Goulart. Vamos ver o que vai dar. Eu, se ele estivesse bem fisicamente, porque é um jogador aí que já tem 29 anos, eu traria de olhos fechados e pagaria o salário do Goulart pra ele, porque, sinceramente, não tem comparação o Quinteiro com o Ricardo Goulart. Então, me parece que estamos no caminho certo desta vez. Um outro nome que eu quero citar pra vocês aqui está sendo muito comentado. é o nome do Brian Rodrigues, jogador aí que já começou a atuar pela seleção do Uruguai, um jogador muito interessante atualmente na MLS. E aí, meu irmão, com a chegada de estrangeiros lá no Los Angeles, é o seguinte, pode ser que o jogador fique sem espaço. O jogador tem vontade de atuar no Santos Futebol Clube. porém, o clube dos Estados Unidos só aceita emprestá-lo com uma obrigação de compra. E aí, quando eu fui dar uma olhada nos valores, mais de 40 milhões. Aí ficou difícil. Acho muito improvável que o Santos feche esse negócio. Mas vamos aguardar. De repente, pode surgir um novo acordo. Mas até o momento, também acho que não vem. Um outro nome que foi especulado é o nome do Marcos Paulo. Marcos Paulo é um jogador que, sinceramente, eu lembro dele no Fluminense em 2020. Um cara que, tecnicamente, cara, absurdo. Um ótimo jogador. E saiu, mano, a saída dele do Fluminense que não foi muito legal. Foi meio conturbada, tá ligado? Contando um pouco da história pra vocês, é o seguinte, ele fez a mesma coisa que o Caio Jorge fez com o Santos. Não renovou com o Fluminense, acabou saindo de graça e foi direto para o Atlético de Madrid. Mas não está tendo espaço lá. O Santos está atrás do jogador e agora vamos ver o que vai dar. Saiu a notícia hoje, está negociando, é um ótimo jogador. Vamos ver se, de repente, a gente fecha com ele. Um cara que pode atuar pelo lado direito, pelo lado esquerdo, pode, de repente, atuar como um centroavante ali com mais mobilidade. Então, vamos aguardar. Mas o Marcos Paulo também é um ótimo nome. E, certamente, olhando para o nosso elenco, ajudaria demais aí se chegasse. E o último nome que eu trago para vocês aqui é o nome do William Rocha, que é um zagueiro do Portiminense, lá de Portugal. O William é o seguinte, mano. É um jogador que foi procurado pelo São Paulo no início aí da temporada, mas só que não fechou. E aí, meu irmão, é o seguinte, o Santos tenta também um empréstimo, porque o jogador tem vínculo com o time português até o final de 2023. Então, essas são as situações falando de reforços. Mas, eu trouxe uma novidade aqui para vocês e já quero compartilhar aqui com vocês. Rapaziada, tem um jogador que está no campeonato japonês, que é o Dodd. Não sei se vocês conhecem o Dodd. O cara que surgiu no Fluminense, cara, e na moral, controlava muito bem o jogo, um motorzinho, estava em todos os lances. É um cara que corre demais, dá muita intensidade. Eu estava dando uma analisada aqui, o contrato dele termina no final do ano. Então, fechão, ó, abre o olho, porque, mano, ó, valor de mercado. Baixo. E é um jogador interessante, de repente a gente poderia ir lá conversar para ver se ele não quer de repente desembarcar na vila. Então, o Dodd, mano, sempre gostei do futebol dele. É um motorzinho, um cara que controla bem o jogo. Então, né, vou deixar a dica aqui, porque, né, é de graça. E é o seguinte, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, meu irmão, deixa o like, se não gostou, tá tranquilo. O que vale é a resenha. Demorou? Então, vamos que vamos, tô com a minha peita, que lindíssima. Ah, prometi para vocês que ia falar um pouquinho do jogo, né, de ontem, então. Deixa para lá, né, mano? Acho que não foi um jogo extremamente brilhante, mas só queria ressaltar aqui, né, a atuação do João Paulo, a atuação do Marcos Leonardo, o Léo Batistão, que jogou na sua posição e foi muito bem. O Bruno, que na minha visão, não pode ser reserva desse time, enquanto a gente não tiver opções. Então, assim, fizemos um jogo ontem que, sinceramente, eu gostei. Ah, resultado, resultado, ah, o Botafogo controla o rapaz. Tem essa de controlar. Que vale a bola na rede. E a gente foi efetivo, vencemos o jogo e vencer na Vila, meu irmão, é o seguinte, é obrigação, não tem ideia. A gente não pode negociar na Vila. Temos que vencer. E foi o que a gente fez ontem. Ah, mano, porra, fizemos um grandíssimo jogo. Lógico que não. Mas destacar, né, mano, esses nomes que eu falei aqui, inclusive o melhor do jogo, né, que foi o Eduardo que, na minha visão, fez uma parte da aça. E pra quem, né, estava duvidando do potencial aí do Eduardo, aos poucos ele vem mostrando aí que, de repente, ele pode ser um cara muito importante pro decorrer da temporada. Já me estendi demais. Fica todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo. Fui. Fui.